Prefeito, eu queria falar com você o seguinte, aqui em São Mateus nós temos educação, moradia, asfaltamento, obra, córrego, todas, tá? Nós temos aqui a Andréa Virena que está pronta, nós temos a pronta ali, a pedra da subsemação que está pronta, nós temos o córrego lá, o cargo azul que está pronto, e temos várias obras em andamento aqui na região de São Mateus. Eu queria que você falasse, se puder, pontualmente, de cada uma delas, assim que possível, o pessoal aqui que está vendo esse vídeo, para a gente nem esclarecer que o prefeito aqui, ele não mostra o que ele faz, ele dá resultado nesse termos desse pessoal. Olha, se a gente for falar aqui de todas as obras de São Mateus, eu vou ficar aqui umas três horas, você não vai ter bateria para isso. São Mateus era uma das regiões que realmente precisava fazer muitas coisas, das 32 prefeituras, acho que a prefeitura que mais recebeu investimentos, a gente teve mais de 300 milhões de reais investidos, tem muito mais sendo investido e ainda tem muita coisa para fazer. Então a gente está recuperando do tempo perdido, mas coisas fantásticas, por exemplo, a gente hoje aqui em São Mateus e na cidade como um todo, a gente está aqui em uma unidade escolar, não tem falta de creche para nenhuma criança, tem creche para todas as crianças. Ou seja, tem muitas coisas para fazer, aqui tem um problema grave com relação à questão de drenagem, de enchentes, a gente está no processo de resolver e o que é bom de tudo isso? É que muita coisa a gente já resolveu, outras a gente está resolvendo, está em obra, mas que a gente tem o desenho e sabemos todos os problemas para poder continuar realizando, porque a gente ajustou a questão da saúde financeira da cidade e ajustando a questão da saúde financeira é possível fazer o atendimento para a comunidade. Então a gente hoje tem uma melhora na região, a gente vai continuar atento aí nos próximos anos com certeza. E aqui, em região do Padre Zofel, nós queremos agradecer a você, uma obra pronta, falta só o CET fazer, da Santo André Avelino, tá? Ali foi uma obra que muito tempo pedindo, o vereador Gilson também ajudou nessa parte, todos ajudaram, mas a gente tem que enaltecer quem faz, quem precisa você. Eu queria que você mandasse um recado para a pessoa da Santo André Avelino e o que pode ser mais feito lá. A Santo André Avelino é uma avenida importante, que a gente recebeu muitas demandas, eu pedi para fazer aquela obra, foi uma obra que teve que fazer a drenagem, fazer guia, sarjeta, calçada, enfim, uma obra muito importante, como tantas outras, a Pré-Amirim, estamos fazendo agora, elicitamos aqui na Vila Bela, como é que chama aquela da Vila Bela que a gente licitou agora? Não, mas a gente licitou agora a... Tem a da Servidão, tem a canalização do Carvalho, tem obra que não acaba mais aí, mas enfim, Pedro de Medeiros, Pedro de Medeiros, que é a principal, essas outras são a principal da Vila Bela, mas você pega... As áreas de Servidão também, mas você pega uma coisa muito importante, pega a Pré-Amirim, né, era uma avenida que passava ônibus, né, e aquele vídeo que você me mandou do ônibus atolado, né, o ônibus ficou um dia inteiro lá atolado, que a hora que eu vi aquele vídeo, que eu me impressionou e mandei fazer a obra. Eu lembro de que você foi lá, tá aqui um monte de gente e isso não vai acontecer nada, aí depois eu terminei a obra e eu te mandei ouvir e te falou, agora você volta lá e fala que eu... Obrigado, Pedro, dê um like nesse vídeo, juntos!